A Roscosmos, a agência espacial da Rússia, anunciou neste sábado ter perdido o satélite mexicano MEK-SAT-1 após a ocorrência de uma falha no lançamento do foguete. Em um comunicado, a agência disse que as causas ainda estão sendo identificadas. Uma fonte da agência espacial disse à agência RA Novosti que o satélite não conseguiu se separar do foguete. Fragmentos do equipamento, que continha várias toneladas de combustível tóxico, caíram na região de Chita, na Sibéria, mas a maior parte se desintegrou na atmosfera. É a segunda falha da agência espacial russa em menos de um dia. Horas antes, não foi possível ativar a tempo os motores da nave Progress, acoplada à Estação Espacial Internacional. Uma nova tentativa deve ser realizada nesta segunda-feira. Esses dois problemas ocorrem menos de um mês depois de um cargueiro espacial não tripulado perder o contato com a Terra após o lançamento e acabar se desintegrando na atmosfera no dia 8 de maio. O acidente fez com que a Roscosmos adiasse o retorno de três astronautas da Estação Espacial que deveriam ter voltado à Terra na quinta-feira passada.